Hoje é o dia do sérum de ácido hialurônico da Belly Angel, então assistem até o final pra saber tudo sobre ele. Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Pri e hoje vamos falar do sérum ácido hialurônico da Belly Angel. Será que ele é bom? Já testei e vim contar tudinho, mas primeiro quero pedir pra você que ainda não é inscrito no canal se inscrever, porque me ajuda muito e é muito fácil, de graça, gente. É só clicar aí embaixo. Não se esqueça do sininho, porque assim o YouTube te avisa sempre que tiver vídeos novos. E se você gosta desse tipo de conteúdo, também deixa o seu joinha pra me ajudar e ajudar o canal. Eu sempre deixo o meu arroba, o meu Insta na descrição do vídeo pra você ir lá depois e me seguir, porque eu sempre posto muita novidade, muita dica legal, muita coisa lá. Aproveita e me dá um oi lá também. E vamos lá. Ele é um sérum conta-gotas em embalagem de plástico. Aqui tá falando que ele ameniza as linhas de expressões, sucos e rugas da pele. Ajuda no combate ao envelhecimento precoce. Tem 30ml. Na composição não contém nem parabenos, nem petrolatos, mas contém esse DM, DM e Dantoin, que pode ser um pouco forte pra quem tem pele muito sensível ou alergias, então é bom sempre testar, mas em mim eu não tive nenhum problema. Ele tem uma textura de gelzinho e às vezes ao espalhar ele forma uma espuminha, que não tem problema, é normal, tem gente que pergunta se é normal e é sim. Tem um cheiro bem suave, que na minha opinião some rápido, é bem fácil de espalhar e a pele absorve bem, porém demora um pouquinho pra secar, mas fica bem sequinho. Eu gostei bastante desse sérum, gostei da hidratação, gostei que ele deixa a pele bem lisinha, sendo muito bacana pra usar antes da maquiagem. Não tenho nada a reclamar dele, é um baratinho que valeu a pena, eu paguei 10 reais. E aqui em GV eu comprei na loja Manu Woman, que eu vivo falando pra vocês. E é isso meus amores, se tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo, pode me perguntar lá pelo Insta também, quem preferir. Deixa aqui embaixo a sua opinião. Muito obrigada por assistir e te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau.